seu amigo, Paulo. Fala o normal. É. Amigo, amigão do Carioca. O Carioca adora ele. Não, é que... Gente, aconteceu um negócio que eu fui muito com o cara. Não, duas coisas aconteceram comigo em relação a ele, mas beleza. Os amigos dele, ele não zoa. Ele só zoa quem ele quer dar a porrada, tá ligado? Então vem pra porrada, irmão. Foi o que eu falei pra ele. Então vem, não fica aí de onda. Aí não é zoeira, né? Isso tá nervosíssimo. Não, não é, porque o cara quer tirar sarrinho. Dos amigos, não tira. Quando o Márcio Schmell mandava na Globo, ele não fazia uma piada. Agora daqui a pouco é bem provável que faça.